Hoje nós vamos falar sobre como usar espelhos na decoração. Já faz tempo que os espelhos saíram dos banheiros e ganharam vários cantinhos da casa. Hoje você pode usar em qualquer lugar. Além de decorar, ele serve para gerar amplitude no espaço, para melhorar a iluminação e também cria pontos de interesse. A primeira coisa que você deve pensar na hora de instalar o espelho é o que ele vai refletir. Já pensou se você coloca um espelho num ambiente e ele está refletindo o seu banheiro? Não vai ficar nada legal, né? Então pense bem nisso antes de instalar o seu espelho. Em relação à altura, o espelho não pode ficar nem muito alto nem muito baixo. Muita gente tem dúvida nisso. Então a recomendação é ele ficar numa altura entre 1,40 e no máximo 1,80. Geralmente o pessoal usa muito na sala de jantar, na parede que vai o aparador ou o buffet. E isso é bem legal para destacar as decorações. Esse espelho vai destacar os vasos, as taças, o que você colocar ali para ambientar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os estilos de espelho. Tem desde os tradicionais até os mais clássicos, os mais modernos. Tudo vai depender do estilo de decoração que você tem na sua casa. Se você vai querer manter, se você vai querer mesclar. Para quem gosta de um estilo mais vintage, por exemplo, uma dica é usar os espelhos redondos. Aqui a gente tem uma composição com três espelhos redondos que estão bem em alta. Que são com aquelas alças em couro e fivelas em metal. Fica bem bonito para colocar na sala de estar ou na sua sala de jantar. Já se você gosta do estilo clássico, uma ideia é usar esse espelho igual a gente tem aqui. Que ele tem a moldura talhada na madeira e em dourado. São espelhos assim que parecem obras de arte. E você pode, ao invés de pendurar, você pode só apoiar na parede, como a gente fez aqui. E colocou numa sala de jantar ou no hall de entrada. Que vai dar bastante impacto aí quando você receber seus convidados. Uma outra ideia é você fazer composições com os espelhos. Aqui a gente mostrou os redondos, mas o que está bem em alta também é você usar espelhos com formatos diferentes. Fazendo tipo um mosaico. Fica bem bonito na parede. Essas foram algumas dicas de como você deve usar o seu espelho aí na decoração. E eu deixo o convite para vocês virem aqui na Maison Fratelli e verem de perto os espelhos que a gente tem disponível. Com certeza vai ter algum que vai combinar com o seu ambiente.